Música Voltamos com o Semana Esportes aqui pela TV Semana O seu programa de esportes está movimentando a nossa cidade Realmente o pessoal tem acompanhado, tem comentado com a gente nas ruas E graças a Deus, aos poucos a gente vai angariando a atenção de todos E eu queria uma câmera no intervalo aqui só para a gente fazer o making of Bom, o noticiário agora do Atlético Mineiro, o Heber passará Aliás, já passou por uma artroscopia, isso mesmo, artroscopia no joelho Foi ontem à noite e o tempo de recuperação do zagueiro ainda não foi informado Pelo médico do Clube Atlético Mineiro, que está vendo aí a foto do Heber E é o mesmo tornozelo lesionado em 2013 que volta a incomodar o zagueiro Heber A assessoria de comunicação do Atlético informou que o defensor foi submetido a essa artroscopia Ontem à noite e o tempo de recuperação será passado posteriormente pelo médico do clube E da seleção brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar A contusão de Heber foi acusada no jogo contra a Chapecoense na última quarta-feira O tornozelo esquerdo já havia sido motivo de dor de cabeça para o zagueiro na temporada passada Quando ele se lesionou no Canindé diante da Portuguesa Com a ausência de Heber, o jovem Gemerson deve ter mais chances no time do Galo Algo sobre isso? A expectativa é de que o departamento médico do Atlético, que é competentíssimo, comandado pela nossa família Lasmar É que vê isso rápido, porque já vem para quase um ano e o Heber vem lutando por essa lesão E não conseguem descobrir o que é para resolver isso Esperamos agora que com essa intervenção cirúrgica, através da artroscopia Que é uma intervenção que com pouco tempo o atleta já está voltando a jogar futebol Vamos torcer que isso se resolva, porque o jogador do Naip e do Heber não podem viver dentro do departamento médico Mas para ter certeza que essa é a segunda cirurgia seguida no mesmo local Dá complicação, não só atual, como futura também Agora, se traçando de novo zagueiro, sugeri para o Jorginho que construja o Caligo lá Passa o Emos Conceição para a zaga, no lugar do Heber E pega o Lucas Cano e joga no lateral Aí o erro vai ser menos, entendeu? Na zaga vai errar mais Ele hoje está sob efeito de remédio, que ele está adoentado Ele tem dado uns cochilos aqui Ele está esquecendo que o Emos Conceição já faz parte Agora é do banco de reserva para lá Nós já temos o nosso Pedro Botelho Jogou fácil, joga fácil Zagueirão novo, bom de bola Esquece esse Emos Conceição que deu muita alegria para vocês Agora nós temos o Pedro Botelho Rapidinho, André Se o Pedro Botelho machucar, voltaremos o Conceição para chucar Aí eu calo Muito bem Tão atleticano quanto o Jorginho, muitos aí Ou até mais, o nosso convidado especial de hoje É o Fael Lima Fael Lima, para quem não conhece Ele é jornalista e blogueiro E mantém o blog Camisa 12 do Atlético Mineiro Com notícias e com vídeos de jogos do Clube Atlético Mineiro E o Fael teve em 2011 o seu blog considerado o melhor blog Dessa área de esportes de todo o Brasil Hoje ele é blogueiro do Super Esportes do Estado de Minas Representa o Clube Atlético Mineiro E o Fael também já participou do programa Golaço Da TV Bandeirantes Minas E daquele programa Os Donos da Bola Da Bandeirantes também É o Golaço É Golaço, né Golaço Golaço e os donos da Bola da TV Bandeirantes Com o Héberto Guimarães, né Que está brilhando hoje até na imprensa nacional Isso mesmo E o Fael é nosso convidado especial de hoje Aqui no nosso programa A gente vai colocar a entrevista em duas partes Nessa primeira parte ele fala um pouco sobre essa paixão atleticana Sobre a campanha do Atlético na Libertadores E os dois livros que ele escreveu Um aí tentando explicar essa paixão do Atlético Do torcedor Atlético pelo clube E o outro sobre o que ele vivenciou na Libertadores Inclusive brincando aqui com os nossos companheiros Com o André e com o Jorginho E a gente coloca a primeira parte da entrevista no ar Agora pra você aqui no nosso programa O nosso convidado especial de hoje Do Semana Esportes é o Fael Lima Pra quem não conhece o Fael é blogueiro Atua na imprensa da capital mineira Mas é aqui da região de Caratinga E se mudou pra capital Onde trabalha pra falar de esportes Mas preferencialmente pra falar de clube Atlético mineiro A sua paixão, né? A gente ama o jornalismo A gente que é jornalista E sobretudo esportivo Também tem seu clube de preferência O Fael é um atleticano aí de quatro costados Escreveu inclusive livros Sobre o clube Atlético Mineiro E ele vai destacar pra gente Nessa entrevista especial Fael, primeiro é um prazer Ter conosco aqui no Semana Esportes Eu falava em off aqui Que o nosso programa tem aí Menos de dois meses que foi fundado Que se iniciou E o que não tem faltado é celebridade, né? Reinaldo, ídolo eterno da massa atleticana Já passou por aqui O Rondinelli passou por aqui O Deus da raça, né? Na década de 80 no Flamengo O Adil, grande Adil Passou por aqui também E Flávio Anselmo Teve em Caratinga Jornalista também conceituado Que atua na capital E agora o Fael Não jovem jornalista Mas muito competente Brilhando ele na capital Defendendo o nome da nossa cidade Mas muito mais do que isso, né? Defendendo as cores do clube Atlético Mineiro Que é a sua paixão, né? É um prazer ter conosco aqui Olha, eu costumo falar que eu trabalho Misturo trabalho e prazer Por quê? Quando eu tô trabalhando Eu tô falando do Atlético E quando eu não tenho nada pra Chega de trabalhar Agora eu vou ver um pouquinho de Atlético Eu tenho a honra de ser um jornalista Que mexe com a paixão Que faz aquilo que gosta o dia inteiro 25 horas por dia Então eu falei assim Não, agora eu vou pra Caratinga Descansar um pouquinho Dar um tempinho Aproveitar com o Atlético Dessa pausa de uma semana De jogos em Belo Horizonte E o que que acontece? O Léo me liga e fala assim Falei, ó, vamos falar de Atlético? Aí, meu garoto É jogar a gasolina na fogueira Falei, vamos falar de Atlético então Muito bem Aliás, a gente tem no programa Os dois representantes dos clubes de Minas, né? O André Chalabi representa o Cruzeiro E o Jorge Mendes Magalhães O Jorginho do Mexidinho Representa o Atlético Aí você imagina, né? Tem debate de todo Tem debate de todo o programa Porque cada um quer puxar a sajinha do seu lado Defender o seu clube O Mexidinho Eu tava assistindo um programa lá em casa Aqui em Caratinga E eu vi que o Mexidinho É a cara da massa, né? Que o Mexidinho é elétrico É aquele negócio apaixonado E elétrico o tempo todo E o cruzeirense fica a 20 por hora É a cara da torcida do Cruzeiro É devagar E vai falando uns pouquinho Mas é muito abraço Gostei da provocação dele Com a linguista Chapecó lá Tô de olho, hein, rapaz? Não falta provocação, né? É isso que apimenta a rivalidade, né? Ah, é Meu pai, ele tava aqui agora há pouco Conversando com você Ele recebeu Ele é um cruzeirense Que provoca o tempo todo Eu cresci nesse ambiente Meu pai me provocando como cruzeirense Eu provocando futebol É isso E gostoso por isso Tem que ter um limite lógico Um respeito Mas o futebol é isso Quando você é bom Quando você provoca o adversário Ele te provoca É isso que é o futebol Agora, Fael, você Nessa sua trajetória Nessa vivência Nos Jogos do Atlético Sobretudo em 2013, né? Que aliás, 13 é galo, né? Um ano especial Pra nação atleticana Você então Escreveu até um livro, né? Contando um pouco dos bastidores E dessa saga atleticana Que resultou na glória Na conquista da Libertadores Fala pra gente sobre isso Esse livro aqui Na verdade Eu fui em 12 dos 14 Jogos do Atlético Na Libertadores Eu só não fui na Bolívia E no México E aí eu viajei de ônibus Viajei de avião O ônibus quebrou na estrada E eu comecei a parar Pra conversar com o torcedor atleticano Que eu falo que a torcida do Atlético É uma fábrica de histórias Que trabalha dia e noite O tempo todo As histórias o tempo todo Eu percebi que Além da conquista da Libertadores Ter sido épica Dentro de campo Com aqueles momentos decisivos Aqueles milagres Eu vi que a arquibancada Gerou muito milagre Muita história bacana E comecei a pegar isso Caso engraçado Caso de torcedor Que bateu o carro no escane A hora que o Vitor defende Ele não consegue mexer o corpo Comemorar E só sente uma lágrima escorrendo Eu conto a história do Olímpia Da torcida do Olímpia no Paraguai Cercando a nossa torcida E aí teve um quebra-pau Eu conto histórias de todo tipo Engraçadas Emocionantes E aí saiu Nós vivemos Nós vencemos Que é uma turma Que não só venceu o campeonato Mas viveu aquilo De forma muito intensa Agora Foi realmente muito emocionante Essa conquista São capítulos Que se sucederam Cada um mais emocionante Do que o outro E uma demonstração De superação Impressionante do Atlético A gente percebia Por exemplo As pessoas diziam Agora não dá mais Com essa derrota Nas quartas Nas semis Está complicado O Galo vai ser eliminado O Galo buscava as forças Sabe Deus aonde Conseguia reverter Eu acho que esse retrospecto Esse cenário Que foi inserido Nessa trajetória Acho que isso só deu mais valor Para a conquista Olha Acho que a vida inteira A gente vai escutar A história sobre essa Libertadores Porque ela realmente Girou a chave Na história do Atlético E mudou o rumo Uma história interessante Que eu falo Que a nova geração Nasceu A nova geração de Atlético Nasce campeã Graças a Libertadores de 2013 É uma amiga minha Que tocava na bateria Da Galocura E na final da Libertadores Eu não via ela no estádio E ela estava grávida E queria que o filho nascesse No dia da final O médico falou Olha Não tem jeito Aí eu Começa o jogo A bolsa dela estoura Ela corre para o hospital E chega no hospital O médico atleticano E não quer fazer o parto Para assistir o jogo E ela não quer ter o filho Naquela hora Porque quer assistir o jogo Essa está no livro Está no livro Sensacional Imagina quantos não estão Mais ou menos parecidos com essa E aí a hora que o médico Fala Não deixa eu ir lá Tirar esse menino E tudo mais A hora que tira a criança Que a criança chora Pelo corredor do hospital E a enfermeira grita O Atlético é campeão Da Libertadores Então eu falo Que essa Libertadores Foi realmente um marco Que faz essa geração De atleticanos Nascer campeão Agora essa paixão Do atleticano Você também tentou Vou dizer tentou Não estou desfazendo Do seu trabalho De forma alguma Longe disso Mas é porque Eu deduzo Que seja muito difícil Traduzir Essa paixão do atleticano Mas você tem Esse outro livro Também escrito Qual que é o título aí? A tradução do sentimento Alvinegro Você pelo menos Dentro do seu conhecimento Daquilo que você vivenciou Você tentou traduzir aí Nas páginas desse livro Um pouco dessa paixão Dessa coisa que transcende A alma Que é o sentimento do atleticano Esse livro aqui nasceu em 2009 Quando eu comecei a escrever Crônicas ainda em Caratinga Fui guardando as crônicas Na gaveta E aí fui para Belo Horizonte E continuei escrevendo as crônicas E aí eu coloquei um pouquinho Do que é o sentimento Do atleticano Que acompanha a distância Do atleticano Que está na arquibancada Do atleticano Que já é de idade Do atleticano Que não tem um real no bolso Do atleticano Que coloca o terno E a camisa por baixo Do atleticano Personalidade E aí eu reuni Uma crônica De cada um aí Um pouquinho de cada atleticano E coloquei nesse livro aqui Que surgiu pouco depois Que eu saí de Caratinha Que coisa, hein Realmente um conteúdo riquíssimo, né E são O meu amigo André Que é Meu André é cruzerense Está aí no estúdio Eles dizem que eu sou Um atleticano e ruxista Na verdade eu não sou Um atleticano e ruxista Eu sou flamengo Mas gosto do atleta Tem simpatia pelo atleta E não vejo pecado nenhum nisso Ah, mas é flamenguista Não torce pelo atleta Porque tem Eu tenho simpatia pelo atleta Qual o problema? Nós estamos no país democrático Então André Torcidas como Corinthians Flamengo e atleta Meu amigo Deixa eu provocar você um pouquinho também Diferentes, né São torcidas apaixonadas Que venciam o time no dia a dia Que vivem a realidade da equipe Prova disso Que o Atlético Ganhou títulos expressivos Somente nos últimos anos E nem por isso Deixou de ser acompanhado E amado Ao longo de todo esse tempo, né Olha, a torcida do Atlético Você pode perguntar Para empresários Para o que for Fala assim Se o Atlético perder de 1 a 0 Hoje aqui Para Chapecoense No outro dia Eu vou vender produtos Do mesmo jeito Cruzeirense não Ele ganhou goleou De 4 a 0 Ali do campeonato E chega Pega o produto Acho que eu preciso disso aqui agora Não, eu vou deixar aqui O Atlético não Ele está querendo Doido para pegar aquela camisa Já arranca a etiqueta Coloca no corpo na hora E outra coisa Que é diferente O Atlético Que eu falei no aniversário Esse ano A gente fez uma carreata Em Belo Horizonte No aniversário do Atlético Que eu falo Nenhuma torcida No Brasil Faz isso O aniversário do clube Não tem título Não tem nada E tudo mais Paramos a cidade Fizemos a carreata Maravilha Porque a gente celebra A existência do clube Atlético Mineiro E por si só Já é motivo de festa Para muitos Aliás Para todos os atleticanos Exatamente Então a torcida do Atlético É diferente por isso Tá, então É só a primeira parte Amanhã Ele vai falar Da atuação dele Na imprensa da capital E dentre outros assuntos Mas já foi suficiente Para dar aquela espetada Mexeu com você aí André Pael Gostou da parte Da sacanagem Que você fez Da linguiça de Chapecó E falou que o Jorgin Tá mais vibrante Porque hoje também Meu amigo André Tá balinhando Tá muito gripado Tá debilitado Em virtude Desse estado gripal Você que gostou Da linguiça lá Rafael Nada impede Você saboreala Ela do mesmo jeito Da mesma forma Que eu entreguei Para o Jorgin Eu te entrego As suas mãos também E faço O que Se quiser comer Em casa Comer Aqui também Será servido Do mesmo jeito Agora quanto A minha velocidade Diga Você conhece Pessoal Acima de 100 Entendeu Aqui é cruzeiro E mais um recadinho Se você fosse cruzeirense Você já tinha escrevido Mais de 10 livros Só para as golas Do cruzeiro Falou O que você vai falar Dos livros aí Eu quero Reder aqui As minhas homenagens Ao Fael Sempre acompanhei O Fael Durante os momentos Dele lá na Band No Golaçor Depois nos Donos da Bola E quero agradecer Também Pela lembrança Que você deixou Para mim Esses dois livros Maravilhosos Que já estou lendo E em programas futuros Vou estar trazendo Frases desses livros Aqui Para enriquecer Mais ainda O nosso programa E você Fael É muito mais É muito mais do que 10 Você é um milhão Você é aquele atleticano Você está entendendo Que eu quero Ter o prazer De estar com você Daqui um dia Você dá essa oportunidade Para nós De estar aqui Fazendo um programa Juntos aqui E levantando Mais ainda Do moral Galão Galão da massa Galão da massa Galão da massa Maravilhosa É diferente É diferente Maravilhosa 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 Um abraço André Pela participação Um abraço Obrigado E a gente agradece Muito mais Pela participação E além da participação Pelo esforço Diante do estado gripal Fortíssimo Você se manter Representando o seu clube E atento aos assuntos Que foram discutidos No nosso programa de hoje Com certeza E amanhã Se Deus quiser Nós vamos de novo Um abraço a todos Toma aquele chazinho Quero cumprimentar Essa joia aqui Porque realmente Fazer o programa Da forma que ele está fazendo É porque gosta mesmo E quer representar bem A sua torcida A gente brinca muito Toma um chazinho Mas a torcida cruzeirense Também é uma garota Vai ficar bom Vai ficar bom Toma um chazinho Um abraço para todos Cruzeirense aí Um abraço para você também Jorginho Até a próxima Até a próxima Amanhã nós estamos aqui De novo com o galão da massa Galão da massa E eu não falei aqui Para humilhar o nosso amigo não Quem foi convocado Pelo Papa Para jogar o jogo da paz O R10 É Amanhã eu vou comentar Não, deixa para amanhã O R10 Quem convocou o R10 O Papa É o Papa Dão Francisco Amanhã eu vou comentar aqui Nosso amigo Chiquinho Ele está agora A serviço do Papa Lá no Vaticano Aleluia Bom, vamos encerrando então Mais um Semana Esportes Agradeço aos nossos companheiros Mais uma vez E agradeço também A você ligar No nosso programa Nesta terça-feira Amanhã a gente volta Tem a segunda parte do Fael Concedendo a entrevista Para nós aqui No nosso programa Tem noticiário do Cruzeiro Campeão brasileiro aí Se preparando para mais Uma rodada do Brasileirão Tem as informações Sobre a rodada da Copa do Brasil De quarta-feira Final do Libertadores Que acontece amanhã Enfim, muita coisa Para destacar no programa De quarta-feira A gente traz tudo para você Amanhã em mais uma edição Do Semana Esportes Um abraço a todos E até lá Se Deus assim nos permitir Tchau Tchau